A Lei da Liberdade Econômica flexibiliza regras trabalhistas, como a dispensa de registro de ponto para pequenas empresas e a eliminação de alvarás para as atividades consideradas de baixo risco. Os participantes da audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico ainda citaram outras medidas previstas no texto, como o fim da validade de algumas certidões e a nova carteira de trabalho digital. A carteira de trabalho digital mudou o paradigma para a obtenção do emprego, porque antes era necessário que se tivesse uma carteira em papel, que o empregado, o postulante ao emprego precisaria inicialmente buscar uma carteira de trabalho num posto de atendimento e após ter esse documento em papel, é que ele poderia buscar um emprego. Então, houve uma inversão dessa lógica. Agora, basta que o cidadão postulante ao emprego tenha um CPF e ele já está apto para conseguir um emprego. Segundo estudos da Secretaria de Política Econômica, a nova lei pode gerar no prazo de 10 anos 3,7 milhões de empregos. São várias medidas decorrentes da lei de liberdade econômica que vão somar nessa iniciativa de simplificar, desburocratizar, melhorar a competitividade e a produtividade do Brasil. O deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, que pediu a reunião, está confiante na retomada do crescimento da economia com a regulamentação da lei da liberdade econômica. Hoje o empreendedor pode começar a sua atividade, ou seja, ele não vai perder tempo, e tempo é dinheiro, e principalmente quando o dinheiro consome o pequeno empreendedor, quando já está com todas as regulamentações, já não tem mais dinheiro para tocar atividade, quer dizer, já nasce natimorto, quer dizer, uma coisa muito invertida. Agora, com essa medida, o que nós vamos fazer é, você pode começar a sua atividade, começa a gerar riqueza, começa a empregar pessoas, e a regulamentação você vai entregando. Obrigado.